Ei, 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 ei Isso é puteira, isso é fudu Se cê é putaria, isso é cachorrada Isso é puteira, isso é fudu Se cê é putaria, isso é cachorrada Chama ela, Jean, chama ela Inocente, sabe de nada Sabe de nada, sabe de nada Ô Paloma, ô Paloma Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Ô Jean, traz ela Traz pra cá, vem Paloma Ô Arthur, já gozou Minha vez, pô Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Inocente, sabe de nada Inocente, sabe de nada Ô Jean, traz ela Traz pra cá, vem Paloma Isso é puteira, isso é fudu Isso é putaria, isso é cachorrada Isso é puteira, isso é fudu Isso é putaria, isso é cachorrada Chama ela, Jean, chama ela Inocente, sabe de nada Sabe de nada, sabe de nada Ô Paloma, ô Paloma Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Rapaziada Ô Jean, traz ela Traz pra cá, vem Paloma Ô Arthur, já gozou Minha vez, pô Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Mama 1 vai, dá pra 2 vai Chupa 3 vai, a rapaziada Inocente, sabe de nada Inocente, sabe de nada Ô Jean, traz ela Traz pra cá, vem Paloma Oh, 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 oh Oh, oh, oh